Estou cansado Eu já nasci destinando ao fracasso O fato de já ter vinte e não tem onde morar São tantas coisas que faço e não sei onde parar Já falei disso uma vez E não quero ter que falar de novo Me perdi na minha mente, nem sei se ainda tô presente Se eu tô soficiente, tudo que sobe é gostoso Me pergunto onde vou parar Um discurso sincero sempre vai enganar Não tenho nada a declarar Vou inflar o meu ego até desfigurar Eu posso sair e não voltar mais Deixar tudo pra trás, desaparecer regularmente E não voltar mais, deixar tudo pra trás, desaparecer Ok, ok com cara de novinho, olha disso até Calamba o seu cozinho, depois se engasgar na jeba Não perco o meu dia, porque ele nem começa Ninguém pode me dizer que realmente estou perdendo Se eu falasse o que eu peço, já estaria no presídio Reclamando sobre tudo, só canto sobre o meu pinto Me pedindo que era real, no que o Lidl inventou Queria ser o que aprende pelo caminhão mais fácil É só mais uma coisa ruim pra odiar É melhor se prevenir do que do que remediar Aprendi cedo demais, se não aprendeu tu se fudeu E o gelo do refri outra vez já derreteu Haha, queria ser guiado pelo dinheiro Procurando uma agulha dentro de um palheiro Talvez estejam certo em dizer que não sou capaz Eu sou tão exausto que eu não é o que mais Eu posso sair E não voltar mais Deixar tudo pra trás Desaparecer Regularmente E não voltar mais Deixar tudo pra trás Desaparecer Regularmente Não voltar mais Deixar tudo pra trás Desaparecer Regularmente E não voltar mais Deixar tudo pra trás Desaparecer Regularmente Eu posso sair E não voltar mais Deixar tudo pra trás Desaparecer Regularmente E não voltar mais Deixar tudo pra trás Desaparecer 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 Se inscreva no canal.